o salve galerinha todo mundo tranquilo bom vamos brincar hoje com o nosso novo Chromecast tá esse novo modelo Chromecast que saiu com o Google TV vocês podem ver aí que esse aí é novo ela tem um negocinho com uma surpresinha a mais na caixa tá meio diferente parece que sabãozinho bonitinho que sua mãe tem no banheiro que não pode lavar a mão né bom vamos aqui fazer um unboxing é enquanto eu vou tentando uma pequena faquinha de unboxing bonitinha né enquanto eu vou tentando abrir essa caixa aqui deixa eu fazer alguns comentários para vocês o nosso outro vídeo de Chromecast nós tivemos aí algumas dúvidas decorrentes eu vou tentar tirar elas em próprio vídeo né vou explicar algumas mais coisinhas no final do vídeo tá então fica até o final para vocês poderem tirar essas dúvidas aí caso você tem algum problema que eu vou tentar fazer um compiladão aí das dúvidas mais frequentes tá o fato é só porque aí você tem que esperar menos para poder ter sua dúvida respondida do que esperar eu responder e tudo mais nós temos os horários diferentes né então enfim é isso e bom vamos lá mostrar então a cara que caixinha mais bonitinha difícil de abrir tá aqui então a diferença desse Chromecast aqui tá pro antigo é basicamente o controle está o Google TV nosso Chromecast antigo a gente tinha lá uma uma telinha que ficava mostrando um monte de foto né e nada mais e por ali ficava a até a gente fazer algum streaming aí da de alguma programação e etc e tal beleza já esse Chromecast olha veio até com a pilha ó você tenta só tirar da caixa mas eu vou mostrar para vocês viu galera é caramba cara a nossa faquinha resgate aí esse Chromecast ele tem até onde eu pude ver nos na televisão manualzinho aqui eu já vou guardar não é importante para gente esse bagulhinho aqui dos carregadores também já vou guardar tá ele tem como se fosse uma interface para a televisão como se fosse um Android TV uma Smart TV ele é um pouco mais interativo não fica totalmente dependente mais do seu do seu celular embora eu não creio que eles estão tirando essa configuração dali tá é a primeira coisa o carregador que eu quero mostrar para vocês vamos ver se vai dar para ler aqui no vídeo se não der não se preocupe eu vou tirar uma foto mas ele já não é tão fraquinho igual o primeiro Chromecast era não tá e ele é um carregador de 5V 1.5A tá são 7 watts e meio mais forte carregador que vinha com o último iPhone com iPhone 11 que parece que o 12 já não tem carregador né coisa linda de se ver então assim é não é já um carregador mais tão fraquinho igual era a outra coisa é o novo cabo ele é USB tipo C já veio um cabo aqui um cabo bem grosso é parece de que ele é de ótima qualidade realmente tem uma característica assim forte né ele é realmente bonzinho vamos pôr para o canto deixar as pilhas para o cantinho também aqui primeiro vamos ver então nosso Chromecast beleza ele é um pouco diferente do outro em relação ao formato parece que em relação a a tamanho também é um pouquinho é diferenciado eu não tenho mais água dentro dessa caixa só o Chromecast mesmo tá enfim aqui está o bichinho ele é realmente bem bem diferente do outro com relação a tamanho e formato é ele também vem em três cores tá tem esse branco um azul a outra cor não me lembro qual é se era um rosa um laranja uma coisa assim mas o fato principal é que eu não consegui pegar a cor dessa nova cor só tinha branco quando eu fui comprar tá e só para vocês compararem esse aqui é o Chromecast antigo olha o quão diferente eles são em tamanho né deixa eu segurar o cabo aqui que o cabo desse tá um pouquinho dobrado olha olha a grande diferença em tamanho deixa eu pôr meu mão atrás para a gente poder ver o contraste na mesa ele realmente é bem diferente em tamanho tá ele tem um botãozinho aqui atrás eu sinceramente ainda não sei o que esse botãozinho faz beleza mas bom mesmo cabelo HDMI aqui tá e a mesma saída USB aqui só que no caso antes era micro USB agora USB tipo C vamos pôr esse Chromecast velho para o lado e agora a a grande atração da noite o que eu tava mais ansioso e contente de existir nesse novo Chromecast obviamente é o controle porque o controle Luciano porque o seguinte nós temos agora uma versatilidade um pouco maior na hora de usar do ponto de que a gente pode não usar o celular mais ou seja uma visita aqui então uma festa com amigos o seu filho ele já tá pode estar vai estar podendo usar esse controle ao invés de pegar celular tá por exemplo caso do meu filho aqui no celular dele não tem a Wi-Fi de 5 GHz então não é reconhecido o Chromecast na Wi-Fi dele tá aqui atrás nós temos a tampinha como todo controle vamos pôr a pilha aqui já beleza aí a pilha bonitinha a pilha combinou com o controle branquinho então nós temos aqui ó ele ligou uma luz aqui nós temos aqui a saída do IR aqui a onde até onde eu vi são volumes eu vou mostrar para vocês caso eu errei alguma coisa no futuro mas aqui é o volume aqui o direcional tá volta home mudo Netflix YouTube botões dedicados para Netflix YouTube liga e desliga eu não sei ao certo o que que isso vai ligar ou desligar só só põe stand-by uma portinha de sair quando eu não sei qual é a função vamos descobrir logo logo aqui no meio também tem um botão e esse botão preto aqui que a gente vai falar por último ele é comando de voz aqui tem um buraquinho no meio vocês podem ver que esse buraquinho então esse botão aqui né é um comando de voz você pode apertar e segurar e falar com o seu Google aí para pedir alguma coisa certo bom a instalação dele tão simples quanto o outro você vai ligar na HDMI e aqui na USB eu vou tentar de princípio usar a USB da televisão mas eu não sei se ela vai me fornecer esse ampere e meio que ele precisa tá esse já tem Bluetooth você pode conectar controle então o fato é às vezes essa potência mais que está pedindo aí seria para o caso está usando Bluetooth ou algum aplicativo mais específico usando um pouco mais mais que o normal e para mim a função por enquanto que é um Netflix YouTube Prime TV Prime Vídeo aliás já vai funcionar muito bem tá e eu vou testar se não der certo eu vou comentar para vocês durante o percurso do vídeo então por enquanto eu vou ligar como estava direto na USB da televisão lembre-se pessoal eu não tenho certeza que funciona tá então assista o vídeo até o final para saber a resposta se eu comentar que eu coloquei o carregador bom se eu não comentar porque assim funcionou beleza então vamos lá na televisão eu já vou ligar mas infelizmente não tenho como mostrar para vocês essa ligação aqui na televisão é realmente bem apertado ali difícil de filmar então simplesmente vocês vão ligar isso aqui aqui na USB aqui na USB aqui lembra USB tipo C agora e agora que você vai ligar na televisão HDMI e no USB sim precisa ligar os dois você ligar só HDMI ele não funciona tem que ligar os dois tá bom os dois e o o conselho é embora eu não vá fazer de início usar o carregador dele tá esse é o conselho que eu dou para vocês usar o carregador dele beleza então vamos lá vamos ligar vamos na televisão e já voltamos aí bom galerinha como vocês podem ver eu tentei usar pela televisão ele já identificou que ele tá com menos energia do que ele necessita e bom vamos tentar ligar na tomada para ver se resolve o problema é uma pena é uma realmente uma laxa muito grande se acontecer eu vou ter um pouco de dificuldade para você colocar esse aqui na tomada eu não tenho muita tomada que não livre faz uma televisão mas vamos lá já está terminando de trocar já terminei de colocar agora na tomada e bom vida que se segue né eu quero saber o seguinte e aí achou meu controle remoto tá tá na minha mão aqui eu quero saber se ele vai me deixar fazer tudo por controle remoto ou se eu tenho que fazer algo por celular bom vamos para o nosso aplicativo realmente não então tá bom eu vou abrir o google home app aqui e aqui está o aplicativo aberto ele ainda não me mostrou nada aqui tá sobre nada novo não então que eu bom primeira coisa galera é obviamente o meu home app já tá configurado já tá arrumado né então eu já tenho ele configurado aqui se vocês não tem eu vou deixar na descrição para vocês o vídeo do vídeo 2 do chrome cash que eu fiz que ensina como configurar esse aplicativo que ele tem casas ambientes coisas um monte de coisa lá e vocês configuram de vocês aí criem a casa de vocês né criem os ambientes de vocês então eu vou ver que dá um mais tá bom é aquilo mais eu vou colocar configurar dispositivo é o primeiro configurar um google home chrome cash etc tá para minha casa sim um próximo ele precisa da localização tá procurando na internet ver se ele acha você vai em algum momento pedir para ele escolher aquele código qr lá permissão de câmera ler código vou dar permissão de câmera as permissões são porque eu retiro elas todas tá depois que eu que eu uso então tá aqui eu vou simplesmente escanear mesmo aí vocês estão vendo né e espero que não tenha parado a gravação da tela do celular por ter usado a câmera dizer que não eu só vou fazer o o seguinte galera eu vou parar a gravação da tela celular vou recomeçar porque caso eu tenha perdido não perca muito tá bom tá aqui é ao aceitar você concorda com os termos tem que aceitar para concordar com os termos outros porque senão é não funciona eu vou aqui em sala de tv que é onde eu quero que funcione quando eu como no que eu quero que esteja eu vou usar hc 5g mesmo é a senha do wi-fi eu não sei que eu tenho que pôr já aqui é a própria senha que eu estou usando aqui no nesse celular a própria própria wifi desse celular mas tudo bem google vocês podiam ser um pouco mais espertos sem problema sem preconceito também e bom estão vendo televisão aí né ele tá acompanhando todos os meus setup do celular aqui tudo que eu vou fazendo vai aparecendo ali né vai mostrando o progresso conectou no wi-fi pronto ele já está é fazer o login da sua conta do google vou deixar ele fazer como o celular já tem um login eu espero que não peça a senha mas tudo bem aqui nós temos um problema também que eu tenho a autenticação dos fatores confirmar minha identidade confirmei o login disposto do nome que é de consulta google mais uma vez está fazendo login pois enfim eu tenho a autenticação dos fatores então a pode ser vai pedir a senha sim coloquei a senha mas eu acho que não vai influenciar nesse momento já que eu tô com o próprio celular e por aqui eu posso permitir vamos ver se ele vai pedir algum momento para quem tiver já sabe o que esperar também e não não pediu a 2 f a 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 então só se aceitar aqui você acessou sua conta do esportivo google sim dizer sim sim fui eu concluído bom teve com tudo preto ela estava atualizando tá que acontece o seguinte quando ela atualiza é o conforme talize reinicia no final tá então estão vendo que ele iniciou e agora na televisão é testar a atualização do sistema aí é normal iniciar tá não desligue pelo amor de deus não parem o processo no meio do caminho espero terminar se vocês vão estragar o formicato de vocês voltando para o celular tá aqui ativar o voicemat nesse dispositivo eu vou ativar porque quando é eu embora não quando eu falar com o controle vai saber que sou eu que estou falando e traz as preferências de pesquisa de acordo com a minha as minhas preferências tá receba os dados pessoais com a sua voz exatamente isso que a cabeça ficar para vocês tá vendo com o voicemat agora quais são os seus serviços né que eu quero usar eu quero usar o prime vídeo também é por enquanto só eu poderia por youtube music porque eu tô com aquele período grátis de youtube prêmio mas como é grátis eu não vou pagar eu não vou nem me importar não tá google fotos galeria de artes eu queria colocar o facebook mas aparentemente eu não posso não vou selecionar algumas coisinhas aqui isso aqui é quando eu não tiver fazendo nada ele vai ficar mostrando essas fotos né lá para você com papel de parede eu não quero receber novidade de nada não pronto continuar aqui o modo ambiente ele deveria bom continuar para ele poder salvar essas configurações lá no meu chromecast eu vou concluir agora aqui e acabou olha só é o que eu vou fazer a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte vamos abrir aqui de novo ele tá atualizando ainda não vai deixar mexer é engraçado ele não deixou a gente escolher nome ou eu passei tão rápido que eu não vi a sala de tv é enfim e não deixou a gente escolher o nome disso aqui não deixou a gente configurar algumas outras coisinhas vamos esperar ele terminar de de atualizar e já voltamos aí para poder terminar confirmar de configurar alguma coisinha e fazer alguns testes tá e tá como confirmar o remoto já tô mexendo com controle remoto não sei o que tem que configurar não mas vamos configurar controle remoto é para conferir controle de tv escolha o que será usado para tocar sons é a tv mesmo tá isso é você tem alguma algum homem tito soundbar algum recebe alguma coisa televisão ou é ela mesmo que produz o som da sua casa no meu caso é a própria tv se você tem um home titer você pode selecionar ele você pode ser na sua tv também mesmo que tem um home titer tá é isso ficar a cargo de vocês aí aqui na tv da lg é em seguida você ouvir a música caso não consigo ouvir verifique se o volume está alto próximo olha que coisa mais maravilhosa galera esse volume eu tô mexendo com o chromecast tá e o volume da minha televisão ou seja o meu controle do chromecast tá mexendo diretamente no volume da tv beleza e ele me pergunta se os botões de volume funcionam sim eles funcionam em seguida configura o botão ligar e desligar próximo beleza vamos ver aquele botão ligar e desligar lá embaixo é olha só mulher primeiro antes apertar pressione uma vez e três horas ligada aguarde pelo menos oito segundos não pressione um botão e pressione novamente a tv estar ligado então vou pressionar uma vez ela desligou o botão ligar e funcionou não ele vai tentar outra configuração tá vendo dois códigos de quatro então agora apertar desligar funcionou ele pede para esperar oito segundos você ficar pra vocês porque aqui rapidinho quando a gente espera oito segundos a consta configurando tv com o controle de tv universal ele aos que são mais automáticos eles vão passando número de código em código número interna que eles já têm se vem propondo aqueles códigos mais então é esse tempo é importante porque tem um timezinho lá dentro do programa que ele cara escreveu para poder configurar esse botão que quer dizer que se demorou demais então realmente funcionou se não demorou cara vai apertar o botão power outra vez e outro e outro e outra até conseguir funcionar então é muito importante que vocês é se eles esperem esse tempo tá bom é bom agora três anos realmente desligou e ligou então vou apertar que sim que funcionou é o controle remoto o nome que está configurado próximo beleza é bom estará nos seus apps eu não sei quanto tempo vai levar olha bem rápido é então o que nós podemos concluir até agora que o volume funciona o da própria televisão isso é maravilhoso e o power também beleza também é uma coisa muito boa obviamente é se você apertei esse power deve desligar a televisão e deve pôr o chrome cash em um modo de espera né pelo menos assim creio vamos conhecer os recursos aqui e tá aí a nossa google tv isso é nosso google tv beleza então por exemplo eu tenho aqui o rock 2 eu não sei nem onde esses vídeos não tá é parece aqui parece do netflix a opa não fui eu e a gente está atualizando alguma coisa né galera isso provavelmente não deve acontecer com frequência não tá primeiro você está ligando ele está atualizando vamos esperar mais um pouquinho e ver o que é bom voltou é prime vídeo netflix netflix prime vídeo netflix eu tô vendo ali em cima né da onde que esses vídeos aqui eu posso vir aqui abrir os apps direto tá bom é na verdade de espera que eu tenho a câmera na minha frente filmes e programas recentes e se é prime vídeo prime vídeo esqueça não são todos não black box prime vídeo netflix prime vídeo prime netflix prime 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 enfim tá aí né e aqui os vídeos recomendados até onde eu posso perceber do youtube aí é da minha conta né aqui embaixo aqui embaixo filmes pra lanche famoso recebo recomendações melhores eu não quero receber como eu sou melhor não vocês vão ficar vendo as coisas que eu faço lá em cima nós temos o google tv é pesquisa o início o apis biblioteca que que é esse início missão de nós estamos né apps a gente pode até onde eu sei baixar mais os apps e biblioteca de novo ele atualizou se ele continuar fazendo isso realmente vai ser uma coisa muito chata né esse biblioteca ouviu um filme que eu realmente comprei muito pra trás a gente tava de promoção tipo um real e eu fui lá e comprei nos apps vamos ver se nós podemos baixar mais apps podemos sim ao geforce now é facebook watch dessa tv vídeos do facebook enfim plex eu tenho aqui em casa um servidor emb eu quero ver se eu consigo baixar o aplicativo do emb porque assim a gente pesquisar né filme de tv vlc code plex eu tenho um e um e vai ver se eu não tenho um e o bm cara porque eu poderia ver os vídeos do meu servidor aqui né seria bem 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 interessante eu vou ficar muito feliz vamos pesquisar então pesquisar aplicativos então agora vou fazer o que eu vou tentar falar com aquele botãozinho preto lado de voz tá em bi não é isso não minha senhora é bom que você acha esses lugares aí não sei onde era não não sei se é também assim que se pronuncia em bi foi entrou de tv eu quero esse mesmo instalar ó bom se vocês querem saber como é que funciona o m que que é o m vou deixar também o vídeo da inscrição sobre o servidor emb para vocês verem como é que é embora no vídeo eu fiz com chrome que é com o raspberry pi vocês podem fazer com computador também tem como um computador velho coisa do gênero tá é para poder vocês usarem o plex é a mesma coisa do emb nesse caso beleza e bom se viram aí que a gente pode baixar aplicativos né então já baixamos aplicativos já olhamos aqui eu quero fazer uma pesquisa aqui mais um bom então não vai errado vou ver no início aqui ó se ele vai aparecer agora aqui o meu aplicativo apareceu olha o mbi coisa maravilhosa é tocar família da pesada e deixar tá agora foi português ei ai bom ele parou no momento certo já abriu netflix e eu tenho que pausar correndo para poder não tomar um problema aí ah tá eu não fiz login bom vamos fazer login bom e nós rodamos finalmente nosso netflix aí né é olha só eu pedi o family guy ele me deu exatamente o family guy vou apertar um homem aqui para sair antes que eles me tomem amortização correto agora vamos tentar outra coisa play two and a half man é ele abriu no prime vídeo aí deve ter no netflix também e tá aí ó né o prime vídeo deve fazer login também porque eu não fiz login ainda bom então aí galerinha é com relação a isso eu não vou mais tocar nisso aí não você tem os aplicativos eles fazem login tem youtube tem tudo beleza vamos agora ver que que nós temos de configuração aqui no nosso google home né não para a gente ver se alguma coisa faltou aqui coisa e tal e a gente vai fazer aquela ronda de perguntas e respostas de bom de tirar algumas dúvidas e bom e a gente já vê então tô aqui no meu chromecast aqui sala de tv eu vou clicar nele ele é basicamente não faz nada tá vendo aí eu vou ver aqui na na unagenzinha e agora eu já posso trocar o nome na verdade eu vou colocar o mesmo nome do outro tv e vou salvar aqui tá salvar aí pronta porque tem o negócio gravar bem em cima opa não sei que apertei bem em cima do negócio é uma coisa que eu mudei foi o seguinte permitir que os outros controlem mídias transmitidas né eu coloquei sempre tá vou colocar 30 segundos para mudar eu quero que mostra que oculta rede wi-fi eu quero que mostra a hora eu quero o clima em celsius a parte importante para todo mundo poder mandar celular essa primeira aqui contas vinculadas mas vocês podem adicionar as contas vinculadas ali para poder vocês deixarem mais pessoas controlarem né então então seria aqui por exemplo no google home a gente pode vir aqui a nessa configuração aqui embaixo tá família só ir adicionando aqui a família tá para todo mundo poder controlar ele sem problema tá bom então vou mais uma vez para gente ver tô aqui no google home né vou vir nessa engrenagenzinha aqui embaixo ó tá vendo aí aí eu venho aqui em família e adiciono as pessoas que eu quero controle o google home então outros celulares os postivos que vão usar ele tá ambientes e grupos é aquele aquela questão da da dos cômodos da sua casa tava você separar os ambientes bem aí e basicamente nada de muito importante que vai ter mais não tá bom galerinha vamos passar agora para as perguntas mais perguntas que eu mais tenho aqui no canal tá se as suas perguntas não estão aí é pode achar na descrição aí por favor não se esqueçam de dar aquele like não se esqueçam de se inscrever tá bom é muito importante para mim e vamos lá tirar algumas dúvidas antes de encerrar o vídeo galera eu sei que já passou muito tempo aí que o vídeo vídeo tá grande e tá ficando chato de assistir mas agora aqui é a parte para tirar dúvida tá então o que acontece você conseguiu que o seu funcione daqui para frente eu só tenho só vou tirar dúvidas beleza as duas mais frequentes Luciano eu liguei não tá dando imagem na televisão tá bom e aqui que eu faço o negócio é o seguinte aqui no controle de vocês cada controle vai ter um botão cada controle de um jeito esse controle por exemplo já não é original televisão é um universal vai ter um botão mais ou mais ou menos assim se ele focar ficou AV ou source ou input ou entrada HDMI etc vocês tem que pôr no canal entre aspas correto da televisão na saída da televisão correta ou seja tirar da Globo do SBT do canal aí colocar ela no HDMI e se ela tiver vários HDMI no HDMI correto tá bom aí ela vai dar imagem segundo tem que estar ligado USB independentemente de qual modelo vocês estejam tratando vocês têm que ligar o USB para que funcione para que ele mente ligar só HDMI não adianta beleza terceira dúvida e mais importante que vem muito essa é a que mais ainda tenho ultimamente Luciano mas a minha tela de apresentação a minha tela inicial aí para configurar foi diferente da sua o que que quer dizer quer dizer o seguinte você está usando uma versão ou um produto diferente do meu tá então vamos lá e esse aqui é o Chromecast antigo esse é o Chromecast novo eu não tenho mais antigos que esse aqui tá mas eu vou colocar colocando aí foto na nada para vocês então deixa eu ver se eu consigo focar aqui e aí esse aqui é o Chromecast acho que três se não me engano tá também vai ter correção aí caso não seja ele tá ganhadinho que fica encostado na parede tá mas vejam que ele só tem o G e mais nada atrás algumas informações aquele mundo de escritinho tá vendo mas a cara dele é um G e mais nada tá o novo novo Chromecast também é um G tá vendo aí ó e mais nada o Chromecast antigo que veio antes desse o dois quem daqui já é redondo também vocês vão ter foto aí então vocês vão devem estar vendo na tela já ele tem um desenho tá vendo e o Chromecast 1 parece uma pendrive acontece o seguinte o Chromecast 2 que é o que veio antes desse que tem um desenho aqui na frente ele é muito parecido com outro Android box que chama Miracast tá então o pessoal se confunde ou na hora de vender ou na hora de comprar o Chromecast pelo Miracast e aí quer configurar o Miracast como se fosse um Chromecast não funciona tá não funciona e não vai funcionar a tela é diferente os passos processos são diferentes beleza o que acontece é procure um vídeo que ensine a configurar o seu Miracast caso você tenha Luciano Miracast é pior é melhor me enganar não então olha só se te enganar eu não sei tem que ver o preço agora pior é melhor também não sei porque eu nunca tive Miracast mas são só produtos diferentes de empresas diferentes tá não quer dizer que é melhor ou pior se ele faz a função tá valendo mas o se você tá com esse problema de que não aparece a mesma tela de que ele não aparece no Google Home aplicativo de que ele não tá aparecendo de nenhuma uma televisão tá lá esperando já mas ele não aparece você vem no Google Home aí não aparece nada né o Google Home é esse aplicativo aqui tá para quem já já instalou já tá rodando ele é não tá aparecendo normalmente aqui em cima um adicionar sabe é não tá aparecendo Luciano é provavelmente porque você está com o Miracast o Miracast não vai configurar igual Chromecast então você tem que procurar o vídeo correto beleza tá bom Luciano é tendo esse antigo tá ou o Miracast o Miracast não sei te responder tá bom então já vamos parar por aí tendo esse aqui antigo Luciano é eu preciso do celular celular sim e não você precisa do celular pelo seguinte motivo para você mandar alguma coisa para ele você vai precisar do celular sim tá você tem que pegar o celular abrir o vídeo no Netflix no YouTube no que for e transmitir para o Chromecast depois você transmite você pode desligar o celular você pode desligar o Wi-Fi do celular você pode levar o celular para longe você pode ir embora com o celular você pode pôr fogo no celular que não importa mais quem vai tocar é o Chromecast o celular é como se fosse um controle remoto para ele tá é como se fosse ah sei lá quem manda ele fazer as coisas então você não tem outra maneira não ser essa de transmitir no do celular para mandar a mídia para cá até onde eu tenho conhecimento tá mas é depois que você manda ele faz tudo sozinho no celular mais se você tá mandando vídeo do YouTube vai tocar vídeo do YouTube até que enfim eu acho que infinitamente se você manda o Netflix um filme toca até o final se você manda o Netflix seriado sempre tem aquelas mensagenzinhas do Netflix tipo assim você não está aí você não está assistindo até que essa mensagem apareça ele vai tocar sem parar sem precisar de telefone novamente tá é com o telefone no entanto você pode pular a abertura de seriado você pode mudar o idioma você vai mudar o idioma e a legenda através do celular quando dessa mensagem de você não está aí com o celular que você responde bom então é isso você precisa vai começar mas depois você pode tirar tá bom você pode levar o celular embora aqui que ele vai continuar tocando sozinho sem problema algum beleza Luciano eu tô eu tô aqui é com o meu Chromecast meu celular e tal e daí eu não tô conseguindo achar o botão de transmitir tá que que eu faço eu faço então eu não acho botão transmitir de jeito nenhum aqui olha só e acabam ter algumas pessoas que acabam clonando a tela né é obviamente o meu não vai aparecer aqui agora porque o meu Chromecast tá bem aqui mas você vem no YouTube abre um vídeo deixa eu dar uma pausada aqui para não fazer barulho quando você abrir o vídeo vai aparecer o íconezinho aqui em cima tá aí você aperta no ícone seleciona vai aparecer uma caixinha aqui no meio seleciona a televisão que você quer o Chromecast que você quer e vai enviar para ele já no Netflix ele vai aparecer aqui embaixo quando tiver pronto vai aparecer aqui embaixo como se fosse um botão por cima flutuante tá você vai mexer o botão continua no mesmo lugar vem aqui assim ou quando você der o próprio play no vídeo né deixa eu dar uma pausa também para não ser não ser desmonetizado vai aparecer aqui no cantinho também para você poder transmitir já direto do vídeo correto ah mas eu não tô vendo esse esse íconezinho então não aparece esse ícone desse ano não aparece tanto o seu celular quanto o seu Chromecast tem que estar usando a mesma Wi-Fi tá bom eles tem que estar na mesma Wi-Fi para que um possa enxergar o outro para que um possa mandar para o outro se vocês não tiver na mesma Wi-Fi não dá para enviar por exemplo meu filho passa por isso como eu coloco ele na 5 GHz para poder assistir os vídeos com uma resolução um pouco melhor sem dar lag o meu filho tem um celular que não tá na 5 GHz porque não tem não consegue enviar para ele tá então é tem que estar na mesma Wi-Fi e se por exemplo você tem de 2.4 GHz e de 5 GHz tem que estar na mesma correto bom galerinha essa são as dúvidas mais frequentes são as dúvidas que mais acontecem aqui que o pessoal mais pergunta o resto é um pouco mais isolado então podem continuar perguntando sem problema que eu vou continuar respondendo sem problema se vocês perguntarem as coisas que eu falei eu vou responder do mesmo jeito é só uma só para vocês poderem ter a resposta mais rápida sem ficar esperando com que eu responda tá é para agilizar a vida de vocês não a minha que eu fiz essa se tira tema aqui nessa essas dúvidas aqui no final beleza então é espero que vocês tenham gostado espero ter ajudado vocês por favor não se esqueçam de se inscrever no canal é muito importante vocês se inscrevam é grátis e me ajuda muito a continuar fazendo esse conteúdo pra vocês deixa o joinha aí deixa o like tá e até a próxima galerinha se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha